Olá, meu nome é Glauco Carvalho Campos. Eu atuo como articulador acadêmico do curso de administração da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Polo Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro. Além da função de articulador acadêmico, eu também atuo como apoio às demandas operacionais do gestor do polo. Bem, o curso de gestão articulado de polos, ele foi muito importante para a compreensão mais detalhada do sistema UAB sobre a perspectiva do coordenador de polo, que é o elo, entre as universidades consorciadas, seus alunos e o sistema UAB propriamente dito. Por meio do curso, eu também pude tomar conhecimento das rotinas internas do polo, da sua identidade visual, das rotinas de secretaria, equipe administrativa, manutenção, a sua forma de financiamento e, logicamente, o acompanhamento dos discentes ao longo da sua formação acadêmica. Também pude conhecer o funcionamento do sistema de gestão e informação do programa UAB, SIS UAB, e o ambiente de trabalho da UAB, AATUAB. Por fim, considero que o curso de aperfeiçoamento foi muito proveitoso e acrescentou bastante na minha rotina diária de atuação lá no polo. Muito obrigado!